A Polícia Rodoviária Estadual reforçou a fiscalização nas estradas da região de Londrina na Operação Ano Novo. Além das multas mais pesadas, o aumento no número de viaturas pretende coibir a ousadia dos infratores. O patrulhamento foi intensificado. Duas novas viaturas reforçam a fiscalização nas estradas do norte do Paraná. A Operação Ano Novo foi lançada na tarde desta quarta-feira, com o objetivo de diminuir o número de acidentes nas rodovias estaduais. Estamos intensificando o policiamento, concentrando bastante na questão da velocidade e ultrapassagem em locais proibidos, além da embriaguez, que são as grandes causadoras das sirenas estradas. Durante a abordagem, os policiais verificam os equipamentos de segurança e procuram por armas e drogas. O motorista, que não tem nada irregular, agradece. É importante a fiscalização, documentação, ver se os passageiros estão com cinto, para aumentar a segurança na estrada também. No final do ano, com certeza, aumenta bastante o movimento nas estradas. Encontra muito motorista imprudente? Com certeza, bastante motorista imprudente. A operação vai até o dia 5 de janeiro. Neste período, logo após a passagem de Ano Novo, aumenta o número de veículos nas estradas, justamente porque as pessoas estão voltando para casa e o risco de acidente também é maior. Na operação Ano Novo, em 2013, foram registrados 30 acidentes, que deixaram uma morte e 45 pessoas feridas nas rodovias da região. As penalidades estão sendo bastante gravosas, esperamos que com isso reduzam o número de acidentes nas estradas. Além disso, também contamos agora, estamos recebendo do governo do estado mais duas novas viaturas, para fazer essa intensificação do policiamento e para que possamos realmente ter um feriado tranquilo. Obrigado. Obrigado.